Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você E tudo eu faço pra me controlar Eu vou enlouquecer E fico esperando você me olhar E me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer E nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você E tudo eu faço pra me controlar Eu vou enlouquecer E fico esperando você me olhar E me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eita, Garcia E Júnior, é assim Se prepara, menino Chega essa hora, menino Isso é o GF Esse é o GF Em Júnior, é assim Vem comigo A safonha, a safonha, a safonha Ai É diferente Oh, quando o claro do sol vem despontando E por detrás das montanhas lá da serra Eu lado a porta e sinto o cheiro da terra Vou no poleiro do que toca do galo Eu boto a sela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Oh, com carinho, amor e muita fé Oh, me perdoe, se isso for pecado Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado Oh, por forró Vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado E por forró Vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina Olha o sorriso na boca da menina E os segredos que tem seu coração O meu forró e as festas de São João O Santa Dóis, São Pedro e São José O meu bicho, você já sabe qual é E me perdoe, se isso for pecado Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado Por forró Vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro E vivo apaixonado E por forró Vaquejada e mulher E julho assim é diferente E quando o claro do sol vem me espontando E por detrás das montanhas lá da cega Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Ou do poleiro do que tá cantando galo Eu boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Vou com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de galo Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado Tipo forró Vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado Tipo forró Vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão E é o gado comendo na colina Olha o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró e a sede é de Sanjão O Santo Antônio São Pedro e São José O meu vício Você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado Por forró Vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado Por forró Vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado Por forró Vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado Por forró Vaquejada e mulher Ai, meu Deus Enjoel assim É no forró assim Ai, ai, ai Se quer Eita, forrózinho Em junho E na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E no teu cabalo peito no cabelo ao vento E só parando nossas roupas no varal Tu vens Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cabalo peito no cabelo ao vento Tu vens E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio Eu te anuncio nos sinos das catedras E tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Vai que é bendita Eita Eita E junho S E E São GF Guilherme Freire Sou eu Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Vem comigo, vem comigo Desta, eu hei de ver você bater em minha porta Tó, tó, tó Desta, é sempre assim quem me pôr o currinho melhor Desta, a vida é isso, o mundo vai dar muitas voltas E talvez em uma delas você vá me encontrar Desta, eu hei de ver você bater em minha porta Desta, é sempre assim quem me pôr o currinho melhor Desta, a vida é isso, o mundo vai dar muitas voltas Muitas, talvez em uma delas você vá me encontrar Eu sonhei você chorando, sem saber o que fazer Só porque me viu passando com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando E reagiu sem perceber Eu até já tô pensando Tu quer que eu volte pra você? Desta, eu hei de ver você bater em minha porta Tó, tó, tó Desta, é sempre assim quem me pôr o currinho melhor Desta, a vida é isso, o mundo vai dar muitas voltas E talvez em uma delas você vá me encontrar Desta, eu hei de ver você bater em minha porta E desta, é sempre assim quem me pôr o currinho melhor Desta, a vida é isso, o mundo vai dar muitas voltas E talvez em uma delas você vá me encontrar Eu sonhei você chorando Eu sonhei você chorando, sem saber o que fazer Só porque me viu passando com alguém sem ser você Pra quem não tava ligando E reagiu sem perceber Eu até já tô pensando Tu quer, tu quer que eu volte pra você? É diferente E dona da minha cabeça Ela vem como carnaval E toda paixão que começa Ela é bonita E é demais Não há um por seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita E dona da minha cabeça Eu quero tanto lhe ver chegar Eu quero só se a minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza É que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca se esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita É bonita É bonita É bonita E dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita E é demais Não há um porto seguro Um futuro Também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita E dona da minha cabeça Eu quero tanto lhe ver chegar Eu quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza É que eu sinto Firmeza e paz Olha por isso Nunca desapareça E nunca se esqueça Que eu não esqueço Jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita É demais! E eu vou te levar aonde canta sabia Onde a lua nos espia Com o olhar de menina E com o cheiro do mar Do vento ouvindo nas colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Eu sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver E tudo pra eu e você E lá tem um riacho para a gente se banhar E pega peixe e nada junto E até vadiar Quando for de noite nos acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois eu sou seu cobertor Eu sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver E tudo pra eu e você Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol alumiando E pra nós acordar Lá meu paraíso, tudo é feito com amor Só faltava uma deusa, só faltava uma deusa E você chegou Minha casa, a vida é viver E tudo pra eu e você E tá aí Em junho é assim Isso é GF, é diferente Sim, é o nome da caça Simplesmente tem coisas na vida Que a gente nem percebe e deixa escapar Infelizmente uma dessas coisas pra mim foi você Eu posso até me arrepender Mas me arrepender não traz você aqui agora Eu posso ainda te querer Mas te querer tanto assim não te faz bater na minha porta Até pra uma estrela cadente eu perdi sua volta Ou se eu pudesse eu voltava no tempo pra dizer te amo Se eu soubesse que acabava assim Eu mudaria os planos E se eu pudesse não te ver com outro Não doia tanto Mas se não fosse o sim Não estaria aqui E bebendo as plantas Isso é o GF E simplesmente tem coisas na vida Que a gente nem percebe e deixa escapar Infelizmente uma dessas coisas pra mim foi você Eu posso até me arrepender Mas me arrepender não traz você aqui agora Eu posso ainda te querer Mas te querer tanto assim não te faz bater na minha porta Até pro incelar cadente eu perdi sua volta E se eu pudesse eu voltava no tempo pra dizer te amo E se eu soubesse que acabava assim Eu mudaria os planos E se eu pudesse não te ver com outro Não doia tanto E se eu pudesse eu não te ver com outro Não doia tanto Mas se eu pudesse não te ver com outro Não doia tanto Mas se eu fosse o sim Não estaria aqui Bebendo aos plantos E se eu pudesse eu voltava no tempo pra dizer te amo E se eu soubesse que acabava assim Eu mudaria os planos E se eu pudesse eu não te ver com outro Não doia tanto Mas se eu pudesse eu não te ver com outro Não doia tanto Mas se eu pudesse eu não te ver com outro Não doia tanto Pra meu amigo, quero o som de Jesus E o NX, JP, Gela, Guela É diferente Vem! E cinco da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litrão de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá te ver E procurando o ar pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai lhe atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, chorei Ô, na vaquejada eu chorei E quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Ô, na vaquejada eu chorei E quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei De cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dez já foi o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, tô na vaquejada, eu chorei E quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Eu disse na vaquejada, eu chorei E quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei É diferente Isso é o Gé É onde? A B.S. Auto Center É a melhor de Natal, bebê Paranel e Abel Tua turma de partes, minha paraíba Tamo junto Tô chegando Já vim se tem um GF aí, viu? É o Afro, garrafo Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Você quer procurar, procurar Você quer vasculhar, vasculhar E se eu tivesse que ter outra, me escutar E se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu disse antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar Ou se quer vasculhar, vasculhar E se eu tivesse que ter outra, me escutar E se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Cadê seu namorado, moça? É diferente Sucesso na de sua ferinha Isso é o jefe E hoje eu queria ser O seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom E queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar a sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Em graças esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas, a bolsa E me ligar falando Me buscar Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas, a bolsa E me ligar falando Me buscar Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Olha o seu lustro Atacador da química Pelo mar Os meu advogado estourado Rafael velhado Aí É diferente Queria ser o segurança Da boate pra falar Em graça os esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que Vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas, a bolsa E me ligar falando Me buscar Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas, a bolsa E me ligar falando Me buscar Eu te amo Me perdoar Você tem namorado Você tem namorado, moça? Ei, na caixa O nome dele é J-V-D-U-K-E Sabe o que é foda? Que a gente saber Que a gente é só um ex-casal agora Vem comigo, vem Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer E mais vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Eu sei do tarde Eu vou ter que engolir com essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eis o meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eis o meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Parcero Nando Holanda Baladinar Vem com o Silvinar Ah meu gordinho estourado Eu vou mandar o refrão Não preciso de citrato Vai cruadão de uísque no modo pitbull bravo Vai cruadão de uísque no modo pitbull bravo Puxa o cabelo dela, vai pintir boi raivado 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 Fala meu amigo, fode da Sambu É diferente Joga Culinário, Perenrique, Ali Felócio, JP Quer ficar com um sorriso legal? Gente, Natal Eu vou mandar o refrão, não preciso de citato Eu vou mandar o refrão, não preciso de citato Vai cruadão de uísque, não mando pintir boi bravo Vai cruadão de uísque, não mando pintir boi bravo Puxa o cabelo dela, vai pintir boi raivado Vai pintir boi raivado Vai pintir boi raivado Vai pintir boi raivado Vai Pitbull raivado Vai Mago Santiago, raparigueiro É o Mago mais divo até lá no DRN É ele, Mago Santiago E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Baixa e gosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde tem Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega E nos backs, Fabinho Tefas, Balabéz, Cléber Guilherme, Cleiton do Acordeão e Vini Patera Respeito! E aí Salve! Paligrão, eu tô tocando, as minas só dançando O vento, a hipave, solta o seu bando Esse aí é B, B, B Paligrão, eu tô tocando, as minas só dançando O vento, a hipave, solta o seu bando E a cerveja já acabou Então vai descer mais uma, bem, bem, bem Então desce com a bunda Então desce, acontece, 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 então sobe com a bunda Sobe e sobe Aê Quero se Contigo de marcas Para o céu Paredão, eu tô tocando, as minas só dançando, as minas só dançando, o vento, a hipave, solta o seu bando Paredão, eu tô tocando, as minas só dançando, o vento, a hipave, solta o seu bando E a cerveja já acabou Então vai descer mais uma Desce, desce Então desce com a bunda Ai, delícia Então sobe com a bunda Ai, ai Então desce com a bunda Então sobe com a bunda Sobe, sobe Paredão, eu tô tocando, as minas só dançando, o vento, a hipave, solta o seu bando E vai ser do, do, e a tua amiguinha, a tua boca na tela e a boca dela na minha Ou eu, e tu, e a tua amiguinha no escuro, ninguém sabe quem é a dona da língua Ou na, 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 na E vai ser eu, tu e a tua amiguinha, minha filha Hoje é lá tudo querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, amiga ligou pra nós Hoje a recuo vai ser no meu apartamento E tudo no sigilo Ou tudo acontecendo Jack de maçã verde pra ela sentar no macete Eu sou H2O, mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai fumacinha da boquinha da danada Hoje ela descobre que a minha é pra ser beijada E na, 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 na E vai ser eu, tu e a tua amiguinha, a tua boca na tela e a boca dela na minha Ou eu, e tu e a tua amiguinha no escuro, ninguém sabe quem é a dona da língua E vai ser eu, tu e a tua amiguinha, a tua boca na tela e a boca dela na minha E eu, e tu e a tua amiguinha no escuro, ninguém sabe quem é a dona da língua E na, 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 na Isso a gente é diferente Guilherme, foi aqui Sou eu Hoje é lá tudo querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, amiga ligou pra nós Hoje a régua vai ser no meu apartamento E tudo no sigilo, com tudo acontecendo Jack de maçã verde pra ela sentar no macete Eu sou H2O, mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai fumacinha da boquinha da danada Hoje ela descobre que a minha é pra ser beijada E na, 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 na E vai ser eu, tu e a tua amiguinha, a tua boca na tela e a tua amiguinha E a boca dela na minha E eu, e tu e a tua amiguinha no escuro, ninguém sabe quem é a dona da língua E pra ser eu, e tu e a tua amiguinha, a tua boca na tela e a boca dela na minha E eu, e tu e a tua amiguinha no escuro, ninguém sabe quem é a dona da língua É diferente E eu, e tu e a tua amiguinha 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 Arranha o meu corpo Ou pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até dez anos, conta na porta Calma, não vê que esse freq é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Ou briga, aqui com a minha boca Descorta a raiva toda Ou puxa o meu cabelo Rasga a minha boca Xinga, arranha o meu corpo Ou pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga, aqui com a minha boca Olha, descorta a raiva toda Ou puxa o meu cabelo Rasga a minha boca Xinga, arranha o meu corpo E pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso É diferente Que ele é entrefeita Sou eu Já era pra você saber Que remédio pra saudade não vende na farmácia Quem não valoriza Quem não valoriza sempre perde Eu era o remédio Mas suspendeu meu uso E o ministério da saudade adverte Engole o choro não Põe pra fora tudo Põe pra fora tudo E vai dizendo o que tá sentindo Diz aonde tem doído Depois que cê me perdeu E esse sentimento de vazio só vai piorar Já que não tem eu Oh pausa Oh pausa o genérico e não O original Para cê tá mal Esse amorzinho que é bragalho O efeito não é igual Para cê tá mal É diferente O que não valoriza sempre perde Eu era o remédio, mas suspendeu meu uso E o ministério da saudade adverte Engole o choro não, põe pra fora tudo E vai dizendo o que tá sentindo Diz aonde tem doído Depois que cê me perdeu E esse sentimento de vazio só vai piorar Já que não tem eu Vou tá usando o genérico e não o original Para ser da má Esse amorzinho quebra galho, o efeito não é igual E para ser da má Vou tá usando o genérico e não o original Para ser da má Esse amorzinho quebra galho, o efeito não é igual E para ser da má Para ser da má Para ser da má Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter a hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê bem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pô, pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê bem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pô, pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos E olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter a hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê bem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pô, pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê bem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pô, pra esse erro gostoso Alô Pedro Maros Meu advogado estourado Fique respeitado Alô J.B. do queijo É diferente Ele não é bom não papai Ele é mel Sabe quem é o erro que dá certo? Sou eu Investe em mim Investe em mim que tu valeu Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Um pó de mente pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Alô meu amigo Lua Vila Tô chegando Tô chegando Tô na turma de Poço Bré Se prepara que o GF tá chegando Chega Não pode chamar de acidente Não pode espalhar que eu não preste Não pode mente pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou o erro que dá certo 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 Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Agora o nosso quadro Agora o nosso quadro Vou casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça E nós dois tocando o gado E uma filha moiadeira E nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo A gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando O adulto e você na vete Sua camisa A jeans A minha caminhonete Os meus amigos perguntam Que fim cê levou? Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sido Mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça E nós dois tocando o gado E uma filha moiadeira E nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Coutinho multimarcas Meu amigo Marcel A loja que me veste É diferente Para Lohan Vasconcelos Tamo junto amigo Obrigado pelo carinho Você acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda no celular Amor Tu vai rodar Tuas amigas Tão mandando direto E sem parar Você terminou Foi Você solteirou Foi Achava que dava Tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa Pensando se quer voltar Se tu não te amar Tuas amigas Vão pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No seu lugar Se não pegar Tuas amigas Vão pegar Ou se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Esse é o GF, Guilherme e Felipe, sou eu Você solteirou, não foi? É diferente Você acha que eu não sei que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi? Cê solteirou, foi? Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Ou se tu não beijar, todas amigas vão pegar Ou se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Se não pegar, tuas amigas vão pegar Ou se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Se não pegar, tuas amigas vão pegar Ou se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Bola, fim de batera Feito do acordeão Bambanguita Fabinho Teclas E bala E bala pés Aê! Respeito, grupo Em nome de Daniel Miss Salvares Isso é um gerar Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Eu te daria um par de estrelas E o que eu tenho é o meu amor E eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Eu tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos? E quando não estão em mim? Aonde estão seus passos? Se não chegarmos ao fim Eu voltaria E eu voltaria Aonde te deixei Eu não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Eu te daria um par de estrelas E o que eu tenho é o meu amor Eu só sei Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Eu tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos? E quando não estão em mim? Aonde estão seus passos? Se não chegarmos ao fim E eu voltaria Aonde te deixei Eu não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Aonde estão seus olhos E quando não estão em mim? Aonde estão seus passos? Se não chegarmos ao fim E eu voltaria Aonde te deixei Eu não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Não me perdoe Isso é o GF Toda vez que Rick faz esse solinho Eu tenho uma história pra contar Solte a batida, Rick Sabia que eu fui plantar a menina E ela me mandou dar o pé Olha que eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fichava é caro a menina Só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fichava é caro a menina Só porque olhou pra mim A menina me falou Não tenho interesse É melhor dar pé daqui Porque eu não te conheço Baixei minha cabeça Liguei minha mil e cem Quando a menina veio rodo E me chamou de meu bem Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Teme, 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 teme Que eu quero ver Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Teme, 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 vá Que eu quero ver Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Foi mais ou menos assim que aconteceu É um set de copas Todo embaralhado Olha que eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina Só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina Só porque olhou pra mim A mina me falou Que não tem o interesse É melhor dar o pé daqui Porque eu não te conheço Baixei minha cabeça Liguei minha mil e cem Quando a mina viu rumo E me chamando de meu bem Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Que treme, 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 treme Que eu quero ver Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Treme, 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 treme Que eu quero ver Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Treme, treme, vai! Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Alô, Rigue Foi assim que aconteceu Com o sete de copas Ah, o sete de copas Viagem novinha, vou te passar só a visão só Chefe é chefe, na parada Ah, aí ó Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Lucas, pagodão Vou te fazer uma pergunta bem Se aguenta, love a noite inteira A sequência de toma, bota, bota Se aguenta, a noite Vai novinha, vai, 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 vai A sequência de toma, bota, bota A sequência de toma, bota, bota A sequência de toma, bota, bota Ah, a sequência de toma, bota, bota A sequência de toma, bota, bota Não para não, bebê É pra bater no paredão, vai, vai Vai, 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 vai A sequência de toma, bota, bota, bota Ah, a sequência de toma, bota, bota Bota, 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 bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Vou passar a visão só mais uma vez, só minha viagem, ó Lar das Pizzas Eu vou te fazer uma pergunta bem gostosa Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Você aguenta a love a noite inteira Seqüência de Toma, bota, bota Aguenta a love a noite inteira Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota, bota Bota, bota, bota E na sequência de um Bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência um Bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência, sequência de bota Bota, bota Expresso da moda, Lole de Moisés Tamo junto Bota, bota Seqüência de toma, 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 bota, bota Toma, toma Não bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Esse é o Tio João Novinho Alô, Fuguesa CD Estamos juntos daquele jeito É nóis viu Me falou que é apertadinha E que não tá aguentando Me falou que é apertadinha E que não tá aguentando Não tá assistindo mulher Sou macho desbotando Não tá assistindo mulher Muito devagar desbotando Eu vou socando, vou socando, vou socando Eu vou socando, vou socando Vou socando e me chupando Eu vou socando, vou botando Vou socando e me chupando Eu vou botando, vou socando E eu só Eu vou botando, vou socando E vou botando, vou socando E eu só Eu vou botando, vou socando Alô parceiro I1 da barbearia executiva E tamo junto Alô Alisson CD Tamo junto Daquele jeito É nóis Me falou que é apertadinha Me falou que é apertadinha E que não tá aguentando Me falou que é apertadinha E que não tá aguentando Não tá assistindo mulher Devagar eu vou botando Não tá assistindo mulher Devagar eu vou botando Eu vou sacando, eu vou botando, eu vou sacando Alô Jornal do CD, estamos juntos daquele jeito Esse é o Tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções e Tais Produções Pra mexer com a sua mente